Perdi a voz Perdi a fala Perdi a vez E não sei de você Nem sobre nós Nem sobre nada Espera mais um ano e vê Quem sabe eu tomo coragem E canto uma porção Vai ver que eu fujo de casa Com tudo pro seu coração Quanto vale amanhecer Se exclui outro quarto São tantas pontes pra te ver Que a gente esteve bem ao lado Quanto vale amanhecer Se exclui outro quarto São tantas pontes pra te ver Que a gente esteve bem ao lado Todo seu luxo Todos os olhares Eu não entendo as suas leis Por um segundo Todos os lugares Dessa serena Na terra pra você Quem sabe eu tomo coragem E canto uma porção Vai ver que eu fujo de casa Eu mudo pro seu coração Eu mudo pro seu coração Quanto vale amanhecer Se exclui outro quarto São tantas pontes pra te ver Que a gente esteve bem ao lado Quanto vale amanhecer Quanto vale amanhecer Quanto estou em outro quarto São tantas pontes pra te ver Que a gente esteve bem ao lado Que a gente esteve bem ao lado Quanto vale amanhecer Quanto vale amanhecer Quanto vale amanhecer Estou em outro quarto São tantas pontes pra te ver Que a gente esteve bem ao lado Quanto vale amanhecer Quanto vale amanhecer Quanto vale amanhecer Se estou em outro quarto São tantas pontes pra te ver Que a gente esteve bem ao lado Quanto vale amanhecer Se estivesse bem ao lado Pero amanhecer Com taxi A CIDADE NO BRASIL